Bom dia, boa tarde, boa noite e agora vamos trabalhar um pouquinho pra preparar essa moto aqui pra uma viagem que eu e a namorada vamos fazer daqui a uns tempos. Tá aí a vovó, parada aí desde que a gente voltou lá do Chuí. Nem lavei ela ainda, ainda tá com água do mar que a gente andou por lá. Aí a Celeste, que vai ficar aqui parada por um tempo. Vou tentar fazer aqui a manutenção, que é limpar o carburador. Olha só como é que tá o motor aí, ó. Isso ali, branco, é tudo sal do mar. Vou ter que tirar esse carburador aqui, só que eu vou ter que tirar esses parafusos aqui que estão nos suportes ali. Tem dois deles que estão quebrados e da última vez que eu tentei foi difícil e não consegui tirar. Agora eu vou ser um pouco mais bruto aqui, vamos ver se eu consigo desmontar isso aqui pra limpar o carburador. Daí se eu conseguir fazer ela ligar, porque o estator também já tá meio baleado. Se eu conseguir fazer ela ligar, eu levo ela lá na JetMotos e desmonto lá pra trocar o estator. Eu tenho guardadinho ali. Não é o melhor, mas é o melhor que tem. Dois paralelos. Porque novo é difícil e custa R$500,00 pra um estator. Enquanto que o paralelo custa R$40,00. E eu não sei o quanto que duraria um original também. Já que isso aqui é seco e dá problema. Essa daqui teve problema no estator com 40 mil quilômetros. O paralelo dura em torno de 15. Então, pelo preço, ainda compensa usar o paralelo. Isso aqui tá bem preso. Talvez vai entortar tudo o suporte ali que tá quebrado. Ou ele tá girando junto. Porque já girou tudo isso aqui e não frouxou. Eu preciso tirar isso aqui pra poder acessar ali o carburador. Preciso tirar isso aqui também pra tirar a bateria. Pra dar uma carga que ela tá mortinha. Começou a girar o negócio lá dentro. Vai ter que cortar esse parafuso aqui. Daí eu já tô na merda. Tem que levar esse aqui lá pra gente mostra porque eu tô sem disco de corte. Ai, que porcaria. E olha só isso aqui. A capa de ferrugem. Feio. Quase que pegou. Se o carburador não tá assim tão sujo. Tive que tirar a blusa. Vai pegar. Se pegar eu já consigo ir rodando até a vetimotos pra arrumar isso aqui. Graça. Pegou. Pegou. Depois de muita. Batida aqui. Tô até suado. Tô até suado. Mas ainda não tem lenta. Tem que limpar esse carburador aqui. Trocar o estator. A vela. O cabo do freio. Cabo do freio também tá. Tá bem apertado ali. A bateria tá mortinha, ó. Pelo menos funcionou. Assim dá pra ir lá na vetimotos agora de tarde e fazer a troca do estator, fazer a limpeza do carburador, essas coisas tudo aí. Legal. Deixei ela aqui. Ligada. Enquanto fui lá me arrumar. Vamos ver. Vou de primeira. Então. Vem embora. Três meses parado guarda essa moto aqui. Depois de estar andando lá na anel, voltar a andar na vovó aqui, ó. É outra coisa. A moto é muito mais macia, muito mais gostosa de andar. Isso aqui é uma vovó, né. Tava três meses jogada lá em casa. Deu um pouquinho de dificuldade pra pegar por causa do estator que não tá bom. Mas tá aí. Batendo tudo, fazendo um barulhão. Mais firme na paçoca. Dá até vontade de viajar com essa moto aqui e deixar a novinha em casa lá. E essa motinha é muito gostosa. Não é igual a um abismo, mas é boa. Perto da anel é bem boa. E aqui, tá dando uns dias aí com as chuvas de verão. E o carburador tá bem sujo, ó. Aperta tudo. Ela não responde. Às vezes dá uma desembolada. Vou ter que tirar o tanque. Tirar a carenagem branca. Dar uma limpada no carburador. Trocar também os retentores da bengala. Trocar o estator. Dar uma lubrificada no cabo do freio, que tá bem duro. Acho que vou trocar o cabo do acelerador, que esse cabo não é dela. Provavelmente era da B100, porque ela ficou grande aqui. E daí, dependendo de como tu deixa o acelerador, o guidão, ela acelera mais. E não é interessante. Oh, saudade da vovó. Até não sei se eu não vou viajar com ela amanhã. Olha. Ainda vou pensar hoje se eu viajo com ela ou se eu viajo com o anel. Com a Celeste, né? Vamos chamar ela pelo nome. E essa daqui é Guaramirim. Sim. Só cada gestão e o cabeçote, o dedo pega. Lembram como é que eu tirei o volante naquela vez, usando espátulas para apertar aqui e soltar ele. Essa daqui é a ferramenta correta quando gira aqui dentro e esse cara aqui aperta e traz o sacador que traz o estator para fora. Facilita bastante quando você tem a ferramenta correta. Nas mecânicas que eu troquei isso aqui no estator antes, nenhum tinha isso aqui. Esta é a bobina que tem que ser trocada. E olha só isso aqui tudo. Isso tudo deve ser água do mar e sal. Agora é só soltar isso daqui e colocar o novo. Aqui vai assim. Zoom. Lá. 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 Vamos lá. Olha aqui ó, aquele tratorzão, tá de perna pra cima, vai ter que desmontar o motor inteiro, ver o BO, o negócio não foi mais. Se liga nesse vídeo que eu vou trazer ali ó, um BO de oficina de todo mundo. E esse é o making of do canal aqui da Jetmotos. É eles que fazem a manutenção das minhas motos aqui, quando precisa. E hoje eu vim aqui pra fazer a parte elétrica da Celeste. Opa, vamos abrir aqui a parte elétrica, suplementar, claro né. Tá aqui minha tomada 12 volts. Aqui os conectores que eu vou colocar uma bateria de no-brake. Um fusível de 10 amperes. E um diodo de partida. Por que esse diodo aqui? Porque quando acaba a bateria nessa moto, não tem pedal de partida e não tem tranco. Então, se acabar a bateria, eu só tenho que fazer uma chupeta pra poder sair do lugar. Por isso aquele diodo. Se eu coloco uma bateria extra e deixo carregando a coisa aqui de noite, esse diodo aqui vai impedir que quando a bateria da moto tiver com a tensão mais alta do que a bateria que fica aqui dentro, retorne a energia pra lá. Porque o diodo, o que ele faz? Ele permite a condução da energia só em um sentido. Se tentar voltar, porque como é corrente contínua, se você tem duas baterias na corrente contínua, quando essa daqui baixa a energia, a energia vem daqui pra cá. Se essa daqui baixou, vai daqui pra lá. É como se fossem duas caixas d'água. A ideia dele é fazer com que, quando baixou a bateria auxiliar, a bateria da moto não baixe a tensão. E a partir da hora que aumentou a tensão na... Explicando aqui esse chicote, aí eu vi que a cagada já estava feita. Por quê? Se eu coloco o diodo aqui, minha energia vem de lá pra cá, ela não pode retornar. Só que quando essa bateria baixa a tensão, a bateria da moto continua mandando pra ela. E daí as duas baterias vão ter o mesmo nível de tensão ao longo do tempo, até que não pegue mais a partida elétrica. Eu não tinha parado pra pensar, o Jet deu a ideia de colocar aqui esse diodo. Só que a gente não parou pra pensar aqui. Ela não retorna, mas beleza. Só que isso aqui tinha que ter sido colocado antes do polo da outra bateria. Aí sim, põe aqui antes do polo da bateria original. Isso foi... Também expliquei pra ele que não dava certo, daí... Apesar de ser engenheiro eletricista, a gente vai esquecendo as coisas um pouquinho e pá. Discutimos ali e vimos que seria mais interessante usar... Bom, a única forma pra usar um diodo pra não descarregar outra bateria é colocar antes do polo da bateria da moto. Porque daí a bateria só vai no sentido do polo, ou seja, vai carregar aquela bateria. E quando essa daqui descarrega, ela vai impedir que a energia volte daquela bateria pra essa bateria. E aqui tá o setup de viagem. É isso aqui. Tripézinho que eu comprei pra pôr o celular pra gravar alguns momentos. Também pra pôr a GoPro. Protetor solar. Aqui carregadores de GoPro, lanterna. A GoPro, mais algumas outras coisinhas. A tomada aqui, acabei deixando de lado o diodo e o fusível. Porque fusível tem um em série lá dentro, então qualquer coisa aqui queima o fusível lá. Já não precisa um fusível aqui. E depois eu vou ver como é que eu faço isso aqui. Por enquanto vai ficar aí. E seja o que Deus quiser. Creio que com duas baterias eu vou ter potência suficiente pra poder gravar, carregar tudo. Ali vocês estão vendo, né? Tá funcionando, tá azulzinho lá dentro. Aí aqui minha capa de chuva, só capa de chuva e bateria. E é assim que fica o baú da Celeste. Então é assim que ficou. A mala aqui pesa uns 20 a 25 quilos. Tem só as partes de roupa, cozinha e acampamento aqui. Acaba que eu não vou levar as coisas de pesca agora. Vai ficar pra viagem com a namorada depois. Vamos ver se ela vai pescar alguma coisa. E acho que é isso. Daqui a pouquinho partindo. E no próximo vídeo vocês vão ver pra onde que eu vou. Não vou contar onde eu vou, mas... Mas tô indo. Assiste o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.